Eu queria agradecer a Patrícia Figozzi, uma querida amiga, uma querida companheira rotária, uma parceira que a gente se conheceu e foi uma sinergia sensacional, a gente compartilha de alguns conhecimentos, de hipnose, BNL, enfim, a gente gosta de gente e a gente está tendo a oportunidade aqui de fazer mais um trabalho juntos, eu queria que ela se apresentasse, falasse o que ela tem aí de bagagem para poder estar compartilhando. Obrigada, Cid, obrigada, obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou a Patrícia Figozzi, eu sou a ECO e fundadora da Inspira, uma consultoria de recursos humanos, toda a minha experiência na área de recursos humanos, desde menina, posso aqui revelar quanto tempo, alguns bons anos, sou psicóloga de formação com MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas, tenho especialização em gestão no conhecimento, como aí disse o Cid, né, de estudos nos cursos de PNL, coach, hipnose, enfim, posso me dizer que sou uma especialista na área do comportamento humano e o objetivo é trocar aqui com vocês algumas informações, um pouquinho aí, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. É isso aí. Gente, nós vamos falar sobre um tema hoje muito legal, que é perfil comportamental. Se você não sabe o que é perfil comportamental, é uma coisa extremamente legal, eu não vou falar antecipadamente, mas eu posso dizer o seguinte, mudou muito a minha percepção, principalmente na questão profissional, em vários aspectos. Potencializou demais o meu trabalho, porque quando você começa a entender o que realmente é importante para você e como você age em relação às suas capacidades, ao seu perfil, vai fazer muito sentido. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, estarmos aqui é um grande prazer e compartilhar conhecimento é algo fantástico, tá? E nos traz muito retorno. E eu vou começar aqui falando o seguinte, o que é uma análise de perfil comportamental? Bom, o próprio nome diz, né, uma análise, mas a análise de perfil comportamental, ela surgiu para apoiar as empresas, principalmente a área de desenvolvimento, treinamento, a identificar os perfis mesmo. Existem vários tipos de análise de perfil comportamental, mas a análise de perfil comportamental, ela existe para a gente identificar os perfis e poder melhorá-los. Não existe perfil bom, perfil ruim. Existem perfis diferentes e perfis que se completam. Hoje, existe até cursos, tá? Que chama Analista de Perfil Comportamental, onde você aprende as ferramentas e aprende a analisar os perfis. Então, a análise de perfil comportamental é você entender como que a pessoa se comporta, tá? Que a gente não vai falar em um momento de personalidade, de caráter, não é esse o objetivo. É comportamento. Como que ela reage? Como que ela age sob pressão? Como que ela age na descontração? Como que ela age no meio corporativo, no trabalho? Se ela é organizada, se ela é desorganizada, se ela cumpre prazo? Enfim, análise de perfil te dá oportunidade do autoconhecimento, entender aquilo que você tem de melhora de potencial e também te dá oportunidade de melhorar alguns pontos que, de repente, para aquela posição que você ocupa hoje. Seja como o CEO de uma empresa ou como um analista, um assistente, não importa. Mas sempre temos oportunidade de melhorar. E quando a gente tem essa análise de perfil, a gente consegue trabalhar sempre para desenvolver o potencial. Eu acredito que todo ser humano tem potencial a ser desenvolvido. É só a gente dar uma lapidada e realmente as pessoas conseguem expor aquilo que elas têm de melhor. Então, isso é uma análise de perfil no meu ponto de vista. Como especialista é da área de comportamento humano, digamos assim? Eu gostaria de saber de você, Patrícia, é assim, a partir do momento que a pessoa enxerga o perfil dela, é possível ela melhorar esse perfil ou ela mudar de perfil 100%? É possível isso? Sim, olha só. Os testes de perfil, de perfil comportamental hoje, existem vários. A gente tem o DISC, que é muito conhecido, tem o MBTI, tem o DISCOVER, enfim, tem vários testes. Tem o teste de preferência cerebral, que é um dos bichos, né? Que fala do lobo, tubarão, gato, águia. O que que acontece? É possível sim a gente desenvolver, na verdade, se a gente metaforicamente, a gente dividir o cérebro em quatro partes, nós temos os quatro, tá? Então, assim, eu tenho o lado executor, o lado comunicador, o lado organizador e o lado executor. O que que acontece? O meu cérebro, diferentemente do de o Sidney e de qualquer outra pessoa, funciona de uma forma, uma predominância por aquele estilo de comportamento. Isso não quer dizer que eu não precise ou não vá desenvolver outros estilos. Uma coisa é certa, a minha predominância, a minha essência vai continuar, vai ser, não tem como, mas eu consigo manter o equilíbrio. Poxa, se eu sei que eu não sou, eu sou muito mais desorganizada porque o meu D é muito alto ou porque o meu, na verdade, o meu S é muito alto, o meu I é muito alto, eu preciso de outros complementos, a gente até fala que a gente tem que desenvolver um plano de desenvolvimento, né, individual, pra que eu melhore. Então, eu começo a colocar na minha rotina alguns gatilhos, algumas formas de fazer com que eu seja mais organizada, com que eu seja mais pontual, por exemplo, se eu sou avoada com horário. Então, é possível, sim, com disciplina, com realmente você buscar o desenvolvimento. Então, quando a gente faz análise de perfil comportamental, não é pra criar um rótulo, não é pra dizer, ah, você é assim, você é. Ao contrário, é pra olhar, poxa vida, nós temos os quatro, né, então assim, não dá pra dizer que parte do meu cérebro não tá aqui, eu tenho tudo isso. Agora, como que eu potencializo? Ah, você é um empreendedor, vamos lá, o que o empreendedor precisa? Você tem os quatro desenvolvidos, é possível? É possível. Então, sim, respondendo a pergunta do Sidney, é possível, sim, a gente desenvolver. A minha essência, se é muito executora, ter um D muito alto, por exemplo, eu não vou perder isso, mas eu vou conseguir melhorar os outros. Então, a ideia, quanto mais homogêneo for o perfil, melhor o desempenho. E uma outra coisa muito importante, quando eu identifico o perfil, o meu perfil e consigo identificar o perfil da minha equipe, por exemplo, eu consigo ter as pessoas nas posições corretas. Então, Sidney, até o caso de um cliente, ele fez duas contratações, um analista financeiro e um analista de vendas. E, de repente, ele falou, Pat, não tá rolando, tem alguma coisa, vamos fazer análise nelas e vamos ver como é que funciona. E, na verdade, as duas garotas estavam com perfis, na verdade, trocadas, né? A que estava em finanças tinha perfil de vendas e vice-versa. Quando ele realizou a mudança de cadeira dessas pessoas, as duas meninas voaram, voaram, porque, realmente, a de vendas, que estava em finanças, mas ela era comunicativa, ela tinha outro perfil, não tinha tanta atenção aos detalhes que uma área de finanças precisa ter, e ele inverteu. Então, assim, ele viu a produtividade, o desempenho melhorado, a partir do momento que ele colocou as pessoas certas nas posições que ele precisava ter esse menor desempenho. Então, é possível, sim. E a análise de perfil comportamental ajuda o empreendedor, o líder, o colaborador a, cada vez mais, ter um menor desempenho, aumentar a sua produtividade, aumentar o seu desempenho. Então, até para saber que curso eu preciso fazer, se você já é muito bom em alguma coisa e está precisando desenvolver algo para te deixar melhor, até naquela execução, como, de repente, ter um C alto, que a gente fala que o C alto é o da organização, do controle, do detalhe. Poxa, então, deixa eu investir num curso aqui, de repente, de administração do tempo, para eu ser melhor executor, porque eu vou conseguir executar cumprindo os prazos. Então, é possível, sim, sempre a gente se desenvolver, crescer na carreira, no empreendedorismo, enfim, todos nós temos essa capacidade. Eu sou muito ligado a pessoas. Então, por estar muito ligado a pessoas, eu não... Falar não, para mim, é algo extremamente difícil, né? Porque eu não gosto de desagradar, sabe? Então, eu sou muito sim, 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 sim. E aí, eu tive que, para equalizar isso, eu amentei a minha assertividade, né? Sendo mais pontual. Inclusive, gravei um vídeo esses dias, que é fazendo uma questão de você alinhar as expectativas. Porque, às vezes, você fica com a expectativa alta da pessoa, a pessoa fica com a expectativa... Não precisa nem ser alta, uma expectativa diferente daquilo que você tem para entregar e vice-versa, tá? Então, quando eu comecei a alinhar a expectativa, eu não tinha mais dificuldade de cobrar da pessoa, porque eu falei, ó, isso aqui foi combinado, então eu alinhei isso, melhorei uma série de coisas. Mas você acha que é mais fácil, porque às vezes a pessoa tem negócio consolidado, já está no meio de um trabalho, você acha que é importante ela forçar esse outro lado ou é importante ela reforçar aquilo que ela já é bom? Porque quando você faz aquilo que o seu perfil não está muito alinhado, você tende a gastar mais energia para fazer a mesma coisa. Assim, a gente tem que potencializar o que está bom. Bom, o que eu tenho de melhor, o caminho é por onde eu tenho o que eu tenho de melhor. Esse é o caminho, porém, é como eu disse, se eu sou muito executora e eu não tenho esse lado da organização e planejamento, eu posso executar mal, de repente. Esse meu ímpeto de ir, fazer acontecer, sabe, mão na massa. Então, eu preciso desse outro lado para fazer com que o meu melhor seja cada vez melhor. Então, a gente tem que olhar, gastar muito mais energia naquilo que a gente faz melhor. E quando eu junto uma melhoria, eu consigo dar um upgrade, digamos assim, naquilo que me falta, sempre olhando para aquilo que eu faço melhor ser cada vez melhor. Nunca dizendo, pega o seu talento e guarda e vai desenvolver o que você é ruim. Não, não, ao contrário. Pega o que você precisa melhorar e soma ao seu potencial. Aí você vai voar, entendeu? E vai gastar menos energia. Isso vai te ajudar naquilo que você é bom. E também é muito legal quando a gente começa a estudar sobre perfis comportamentais, porque pelo tom da fala da pessoa, ela atender o telefone, entrar um cliente na sua loja, por exemplo, você consegue identificar. Até o estilo de roupa que ela está usando, como eu disse, o tom de voz, a forma que ela se coloca, você consegue identificar o perfil. E eu, como vendedora, se eu recebo um D alto, ele sempre vai estar atrasado, vai estar com pressa, ele é muito rápido, ele não quer bons dos detalhes. Eu tenho que atendê-lo de uma forma mais assertiva. Se eu recebo uma pessoa que tem essa questão do humano, do calor, de estar junto, gosta de pegar, eu preciso dar uma atenção diferente pra ela. O cara que é muito organizado, usa a planilha, eu preciso... Tem informação técnica. Exatamente, eu preciso detalhar. O cara que é mais criativo, viajado, eu tenho que conseguir atrair a atenção dele dentro do perfil dele. Então, é muito importante, além da gente conhecer o nosso próprio perfil, é conhecer o perfil dos nossos clientes, conhecer o perfil dos nossos companheiros. Isso ajuda nas relações. É fato que os consultores de RIS estão fazendo uso de astrologia, selecionando profissionais de acordo com signos. Signo tem a ver com perfil, pra quem acredita... É, pra quem acredita. Eu vou te dizer uma coisa, Sebastião. Existe, tá? Eu não seleciono. Eu seleciono com mais dados científicos, como perfis, perfis. Por exemplo, o DISC, o MBTI, eles são extraídos aí de linhas da psicologia, né? Como o Jungiana, por exemplo. Então, eu faço uso de algumas ferramentas. Alguns recrutadores fazem uso de outras ferramentas. Então, assim, isso é muito o perfil do cliente. É quantos perfis você estuda quando tá fazendo análise de perfil? E que você puder detalhar os perfis, quais são? Tá. E o preferência? Que é o executor, que a gente fala, que é o perfil daquele cara que vai lá, executa e faz, acontece. O controlador, né? Ou o analítico, que é o cara que realmente vai controlar, vai analisar, vai no detalhe. Tem o organizador e tem o relacional, que a gente fala, que é o cara das relações, né? A pessoa que é mais do estar junto, tem um sentido humano mais aflorado. Então, são os quatro. Tanto o DISC quanto o preferência, que o preferência a gente usa o nome dos bichos, né? Que a gente tem o tubarão, que é o dedo DISC, que é o cara que executa. Missão dada, missão cumprida. O C, que é o lobo, que é esse cara mais metódico, organizado, tudo bonitinho. Prazo, cumpre prazos, etc. Muito tradicional. A águia, que é o cara da inovação, da criação. E o gato, que é o dos relacionamentos, né? Que é aquele que realmente o colaborativo, estar junto, etc. Todos esses testes, Sidney, eles têm uma base científica, como eu disse, vindo aí do estudo de personalidades lá de Jung. O próprio Discovery, o próprio MBTI. O MBTI, ele abriu esses quatro até 16. São 16 tipos de personalidade. Então, você pode analisar N situações. Então, o MBTI é um teste tão completo que você consegue saber como que o chefe lida com o cara. Entendeu? O que que motiva? O que que desmotiva? Qual o comportamento dele no ambiente de trabalho? O que que pra ele é valor? Então, por exemplo, eu venho trabalhar aqui com vocês. Pra mim é importante eu ter um momento com a minha família. Eu tenho horário, a noite, minha noite é sagrada, por exemplo. Aí você fala, não, aqui o horário é flexível. Tem horário pra entrar, mas não tem pra sair. Já vai conflitar. Então, não. O meu valor principal é a família. Então, eu vou ficar, não talvez tão contente e satisfeita, eu por um período curto de tempo. Então, quando a gente conhece mais o perfil e tem um outro teste também muito legal, que é o teste de valores de Barrett, que é um pesquisador sensacional, ele consegue dizer em qual esfera, digamos assim, da pirâmide, né, desde lá de Maslow, que é o encontro. Pra mim a prioridade hoje é sustentar a minha família. Então, beleza. Se eu tiver que ficar aqui na meia noite, ao meio dia, eu vou ficar. Então, todas essas ferramentas ajudam a gente a ser cada vez mais assertivos, tanto pro desenvolvimento da pessoa, como pro próprio processo de seleção, por exemplo. A grande dica é, aí a questão da expectativa que você falou no começo. Eu me conheço, eu conheço o outro, eu alinho as expectativas, a frustração é menor. Tá? E deixa eu te fazer uma pergunta, pra quem tá aí nos assistindo, se quiser fazer uma análise de perfil, qual a maneira mais prática, você tem que contratar alguém, tem alguma ferramenta gratuita? Tem, a gente faz tudo online hoje. Existem vários cursos online gratuitos, né, que você vai lá, responde, sai a resposta. E a gente tem, falando da Inspira, a gente tem a junção de três testes, que a gente faz mais uma entrevista, pra poder dar um feedback e criar um plano de desenvolvimento. Tá? Mas hoje a gente faz tudo online. Então, a gente faz a aplicação dos testes online, faz a entrevista online e dá um feedback. Pra pessoa conseguir entender aquilo. Mas, ah, quero conhecer, o que que eu sou? Sou D, sou C, sou tubarão, ab, é lobo, gato. Isso também tá disponível na internet aí, como, de forma gratuita, tá? O que faltaria é esse complemento. Tá, eu já sei o que eu sou e agora é o que eu faço com isso. É, que às vezes você tá ligado num trabalho que exige de você determinada postura, mas que você tá sofrendo e não sabe como equalizar, né? Existe forma de fazer uma análise de forma virtual de duas pessoas ou de equipe? Total, sim. Tem, sim. A gente faz. É tudo online hoje. Mesmo antes da pandemia, os meus processos, praticamente, 90% eram onlines. Porque é rápido, é prático. Você não precisa tirar o colaborador lá do seu métier. A gente consegue fazer, sim, de forma online, rápida. E é muito legal quando a gente faz da equipe e a gente cruza com o padrão do líder ou do gestor, enfim. A gente consegue fazer, tá? Tempo, mais ou menos, da aplicação, tá? E a entrevista inicial, a gente demora uma hora, uma hora e dez. Depois a gente precisa de mais uma horinha aí pra desenvolver o laudo, analisar e tudo mais. E uma horinha pra gente dar esse feedback. E a gente consegue fazer o feedback do grupo. Então, dentro da sua equipe, também tem um caso, Sidney, não sei como é que tá de tempo. Muito interessante. Um cliente que ele falou assim, Patrícia, eu quero dobrar meu faturamento. Eu quero dobrar, perdão, meu número de clientes. Então, vamos lá. Vamos botar essa turma pra se mexer. Legal. Quando a gente fez o teste de perfil, ele tinha 22 colaboradores. Nós fizemos nos 22. 60% era gato, né? Que é aí o S, que é o relacional e tudo mais. Uns 20% lá no C, que é conforme, nananã. E a parte de executor, né? De ser tubarão, de seu de alto, que vai lá, faz e traz resultado, eram 10%. Então, assim, quando a gente olhou aquilo, ele falou, meu Deus, né? A gente até brincou. Vou ter que mandar todo mundo embora? Eu falei, não. Vamos desenvolver o seu time, porque você tem pessoas muito especialistas, conhecem muito do seu negócio e a gente vai ajudar a melhorar e aumentar esse ID. Então, assim, o que a gente descobriu naquele momento? Que com aquele time, daquele jeito, ele não ia conseguir dobrar o número de clientes. Mas, a gente mexendo ali, cada uma, as pecinhas, cada um no seu lugar. E dando oportunidade do desenvolvimento, pra que as pessoas fossem um D mais alto, né? Um tubarão mais alto, a equipe iria responder de uma forma melhor. Então, isso é um trabalho que realmente é possível. Tem perfil bom, nem perfil ruim. Precisa encontrar esse fit entre aquilo que eu tenho de melhor, do meu potencial, do meu perfil, com a vaga que eu vou concorrer, ou a posição que eu ocupo, quais os gaps, se existe ou não. E, a partir daí, desenvolver um plano de desenvolvimento. Um plano de trabalho com ação específica, pra que você possa realmente cada vez ser melhor. Sugiro, né, que realmente quem nunca fez, faça, se conheça. E, a partir daí, crie um plano de ação, um plano de trabalho, pra conseguir cada vez mais ter resultados melhores. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Porque o estilo, nós somos únicos, um ser integrado, né? Não existe a Patrícia profissional, a pessoa. Nós somos uma única pessoa. O que difere é o meu comportamento nas situações, né? Mostrar minha competência. Então, assim, cabe a cada um, quanto maior conhecimento vocês tiverem, melhor o desempenho. Então, com certeza, vocês serão cada vez melhores. Quanto mais autoconhecimento, maior vim de mim, digamos assim.